Como que se fala correto? Ronkeza Gatami ou Ronkeza Gatami? Hoje nós vamos desvendar um pouco da escrita e da fala da língua japonesa para os nossos golpes. Bom pessoal, quando nós falamos os golpes, por exemplo, usando o exemplo do Ronkeza Gatami, nós vamos perceber que nós temos a sílaba Sa, porque no Japão as palavras são formadas ou pelas vogais ou por sílabas. Então nós temos A, I, U, E, O e logo em seguida nós temos sílabas, né? Então neste caso, quando nós temos o Sa, do Ronkeza Gatami, a palavra aparece com a sílaba Sa normalmente. Porém, se eu colocar um risquinho em cima, e isso se chama Ten-Ten, se eu colocar isso ele vai virar ZA. Então, Sa vira ZA. E aí eu tenho que falar Ronkeza Gatami. Então vamos tomar muito cuidado, quando nós formos ler no livro do Morgantio Jitsu, quando os golpes estão ali, que quando está escrito Sa, nós temos que aplicar o Sa. Vou dar um exemplo, o Katah Mokusai. Aí sim, ele tem o ZA, o Sa com o Ten-Ten, então ficaria Mokusai. Então olha a diferença, Ronkeza e Mokusai. São palavras completamente diferentes, embora a sílaba seja igual e ela tem o risquinho em cima que faz uma diferença. Beleza, pessoal? Valeu, um abração, até mais! Valeu, um abraço.